Acesse o nosso site www.opusdei.pt Para cada programa, nós temos um assunto a ser discutido. A semana passada, nós conversamos a respeito do turismo religioso. Nessa semana, nós vamos falar sobre as peregrinações e as expressões de fé. E para falar sobre as peregrinações e expressões de fé, nós temos um convidado muito especial. A Igreja Católica é dividida no mundo inteiro por dioceses e arquidioceses. E cada diocese tem um bispo ou um arcebispo nas arquidioceses. O bispo da diocese de Bom Jesus da Lapa, da qual pertence o Santuário do Bom Jesus, é Dom José Valmor César Teixeira, que é o nosso convidado de hoje. Dom César, boa tarde. Bem-vindo ao programa Contando Casos e seus cumprimentos aos nossos internautas. Boa tarde, Padre Roque. Boa tarde a todos que nos acompanham pela Web TV Bom Jesus. Quero dar um abraço todo especial a você, cara internauta, que está conosco, está com o Bom Jesus, está com o nosso Santuário, está atento a tudo aquilo que acontece neste maravilhoso centro de peregrinações e de expressão de fé, que é o Santuário do Bom Jesus da Lapa, encravado no sertão baiano, e que tantas graças, tantos bens, tem dado aos peregrinos que aqui acorrem durante todo o ano. Dom César, antes de nós começarmos a conversar sobre o nosso tema de hoje, o senhor é de qual região do país e desde quando está aqui nessa região de Bom Jesus da Lapa? Eu nasci em Santa Catarina, numa cidade chamada Rio do Sul, e desde os meus 17 anos me mudei para Porto Alegre, onde vivi a maior parte da minha vida. E quando fui nomeado bispo, então estava morando lá em Porto Alegre, o Santo Padre Bento XVI, então me nomeou para ser o bispo da Diocese de Bom Jesus da Lapa, e aqui cheguei em abril do ano de 2009, e desde estes anos todos estou aqui com muita alegria, muita felicidade, no trabalho de igreja, no trabalho de sucessor dos apóstolos, animando esta imensa e vasta Diocese de Bom Jesus da Lapa. Já se acostumou com o calor e com a região do Cerrado? Já me acostumei bastante, ainda estou me acostumando, Padre Roque, mas graças a Deus eu tenho facilidade de me acostumar em novos lugares, em novas cidades, também pela experiência minha de ter mudado muitas e muitas vezes a minha casa, o meu lugar de trabalho, o meu lugar de ação apostólica. Bem, após a apresentação de Dom César, o tema do nosso programa de hoje é peregrinações e expressões de fé, e sobre estes elementos o nosso convidado vai falar. Dom César, quando se fala de peregrinações e expressões de fé, de fato está se tratando de quê? A experiência humana desde os tempos primitivos da humanidade tem esta marca de pessoas e grupos buscarem dar atenção a sentidos religiosos da sua vida, a valores morais da sua vida, andando junto, buscando certos lugares, juntos, fazendo caminhadas juntos. Então isso nós vamos encontrar não só na religião cristã, mas em todas as grandes religiões do mundo. Basta a gente ficar um pouquinho atento nos dias que nós estamos vivendo, e os meios de comunicação social, especialmente a TV, a internet, nos dão esta possibilidade de vermos multidões de milhares de pessoas ou milhões de pessoas que buscam um determinado lugar onde encontram sentido e valor para as suas vidas. Então a peregrinação é isso, é continuar essa experiência humana já vivida pelos nossos antepassados, mas que nós hoje, em nossa pessoa, em nosso nome, queremos realizar, especialmente quando falamos peregrinações, nós queremos dar um sentido religioso a esse nosso caminhar juntos, a esse nosso buscar juntos um lugar de fé, um lugar, uma presença que seja significativa para nós. Aqui no santuário em Moisés da Lapa, nós costumamos falar muito em Romarias. Qual a diferença entre peregrinações e Romarias? Na verdade, no fundo, as duas expressões querem dizer a mesma realidade. Porém, Romaria, especificamente a palavra Romaria, indica uma experiência de ir a Roma. Então isso é uma experiência desde os inícios da vida da igreja. Ir a Roma porque lá está o túmulo dos apóstolos, os colunas da igreja, Pedro e Paulo, etc. E peregrinação, então, já é uma atitude, já é uma caminhada que se dirige a outros lugares espalhados pelo planeta, mas que tem um sentido e um significado para quem lá vai, para quem lá chega. Então, de certa forma, peregrinação ou Romaria, as duas expressões, os dois termos, eles são muito próximos. Eles querem indicar uma saída de um lugar para chegar a outro que dê mais sentido, mais alegria, mais esperança à vida de quem faz este caminho. Então, peregrinações e Romaria são expressões de fé, a gente pode deduzir assim? Olha, olhando a realidade social, política, a gente vê tantas coisas interessantes. Multidões, por exemplo, que caminham por causa de um partido político. Ou depois, multidões que caminham para fazer reivindicações sociais. Vemos também multidões que caminham para ir a um estádio de futebol, para ir a uma Olimpíada. Vemos outras manifestações de grandes multidões. Então, para falar de expressões de fé, a gente usa muito fortemente estas duas palavras que são a chave e o coração do nosso programa de hoje. A expressão de fé nos põe no caminho da peregrinação. A gente não faz peregrinação para um estádio de futebol, mas a gente faz peregrinação para um santuário. A gente faz a Romaria para um lugar sagrado, para um lugar que nós, na teologia, chamamos de teofania. Isto é um lugar da manifestação do sagrado, da manifestação de Deus, que aí é percebida ou por uma pessoa ou por uma multidão de pessoas que têm a mesma esperança, têm a mesma fé, têm o mesmo objetivo, buscam as mesmas realidades do sagrado. Os documentos da igreja, ultimamente, têm ressaltado muito a respeito da questão das peregrinações, dos santuários, das romarias. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Olha, nós temos um documento da Igreja da América Latina, documento de Aparecida, que foi escrito em 2007. Esse documento, ele nasceu também da orientação do atual Papa Francisco, que na época era cardeal em Buenos Aires, e foi um dos relatores desse documento. Então a Igreja da América, reunida em Aparecida, aqui no Brasil, escreveu páginas belíssimas, maravilhosas, eu diria, sobre a realidade das peregrinações e das romarias. Até aproveito, Padre Roque, para ler um trecho aqui do número 259 do documento de Aparecida. Diz assim, A decisão de caminhar em direção a um santuário já é uma confissão de fé. O caminhar é um verdadeiro canto de esperança, e a chegada é um encontro de amor. O olhar do peregrino se deposita sobre uma imagem que simboliza a ternura e a proximidade de Deus. O amor se detém, contempla o mistério, desfruta dele em silêncio. Também se comove, derramando todo o peso de sua dor e de seus sonhos. A súplica sincera que flui confiante é a melhor expressão de um coração que renunciou à autossuficiência, reconhecendo que sozinho nada pode. Um breve instante condensa uma vida e uma viva experiência espiritual. Que página maravilhosa que nos relata da experiência de alguém, uma pessoa, um grupo ou muitas pessoas no encontro com o sagrado. No nosso caso, a presença, o colocar-se diante do Bom Jesus da Lapa e de Nossa Senhora da Soledade. Por falar em peregrinações e Bom Jesus da Lapa, nós, quer dizer, o senhor, eu, o Roberto, nosso câmera, e o João Cimarro, nosso motorista, fizemos uma peregrinação da imagem do Bom Jesus ao Santuário do Bom Jesus da Lapa, lá em Jardinópolis, em São Paulo. Fale a respeito de sua experiência, a respeito dessa peregrinação. Então, a nossa viagem a Jardinópolis para comemorar os 100 anos do Santuário do Bom Jesus da Lapa, Santuário Arquidiocesano, da Arquidiocese de Ribeirão Preto, foi uma experiência de fé muito bonita. A própria viagem nossa, levando a imagem peregrina do Bom Jesus, também nos serviu para fazer nós que viajávamos crescer na fé, crescer no amor a Nosso Senhor, sentir a experiência de sair de casa levando o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, foi uma experiência bonita para nós mesmos, que fomos arautos, mensageiros, portadores da imagem do Bom Jesus. Depois, uma experiência muito viva e muito bonita de acolhida do povo de Deus daquela cidade de Jardinópolis. Como nos trataram bem, como nos quiseram bem, como prepararam tudo para que nós fôssemos muito bem recebidos. Claro que muito melhor recebido o Senhor Bom Jesus da Lapa, que nós lá conduzíamos na sua imagem peregrina. Que belo ver a emoção do povo, que belo ver as celebrações bem participadas, os cantos bonitos, a atenção à palavra de Deus, aquela fé pura do povo simples, tocando a imagem do Bom Jesus. Depois, toda a colaboração daquela grande comunidade para que os festejos fossem bonitos e bem realizados. Para mim, pessoalmente, Padre Roque, ir a Jardinópolis, ir ao santuário, que diríamos, filho deste nosso querido santuário da Lapa, foi uma experiência muito bonita de fé, de amor, de esperança, e me confirmou muito fortemente na minha fé. E para a informação dos internautas, o Santuário Arquidiocesano do Bom Jesus da Lapa, em Jardinópolis, foi fundado por uma devolta do Bom Jesus daqui da região da cidade de Condeúba, Juventina do Nascimento, que é conhecida como Pequeno do Nascimento. Fez uma promessa onde ela ficasse, recuperasse a vista, lá criaria um santuário dedicado ao Bom Jesus, Bom Jesus da Lapa. E isso aconteceu na cidade de Jardinópolis no ano de 1913. Portanto, o santuário neste ano está completando 100 anos. Por isso, nós fizemos a peregrinação àquele santuário e àquela comunidade eclesial. Vamos agora para um breve intervalo e daqui a pouco nós estaremos de volta. As mudanças na gruta de Nossa Senhora da Soledade já começaram. O antigo presbitério dará lugar ao novo espaço que vai aproximar os devotos do celebrante. É justamente o fato da gente estar privilegiando o que chamamos de passarela dos romeiros, que é justamente um espaço que se dará atrás do presbitério, onde o romeiro ele terá a possibilidade de, ao passar por essa passarela, estar bem diante da imagem de Nossa Senhora da Soledade e da cruz. O projeto visa melhorar o acesso para que o santuário possa receber os devotos cada vez melhor. É muito bom para os romeiros a reforma do altar da soledade, que há muito tempo o projeto já vinha para ser aprovado e agora foi aprovado. E, acima de tudo, a confiança é que o pessoal terá renda em fazer a reforma, não trouxe ninguém de fora. Então, isso é muito bom porque a gente está querendo entregar para nós e depois, além de mais, fica bonito para a cidade também, né? Para os romeiros. As paredes da gruta não sofreram modificações. Afinal, as belezas naturais das pedras dispensam qualquer mudança. A campanha dos romeiros é responsável pela manutenção, pela divulgação, pela sustentação e pelas reformas que acontecem nesse santuário. Por isso, a gente conta muito com a colaboração de todos aqueles que fazem parte da campanha dos romeiros. E eu também aproveito a oportunidade para convidar você, meu irmão, minha irmã, Romeiro e Romeira do Bom Jesus, que se associe à campanha dos romeiros do santuário. Ligue para nós, 0 operadora 77 3481 2883 e fale com as nossas atendentes. Elas lhes darão as informações necessárias de como você poderá colaborar com o santuário e com a reforma do altar de Nossa Senhora da Soledade. Estamos de volta com o nosso programa vivo, o programa da Web TV Bom Jesus Contando Casos. O tema de hoje é sobre as peregrinações e as expressões de fé. E como convidado, temos o nosso bispo de Alcesano, Dom César Teixeira. Mas antes de falar sobre Dom César continuar a sua conversa, o santuário do Bom Jesus da Lapa está completando 322 anos de Rua Maria. E aqui nós temos muitas peregrinações e manifestações de fé. Por isso nós vamos conferir no vídeo produzido pela nossa equipe do santuário algumas imagens referentes a esse tema aqui no santuário do Bom Jesus da Lapa. Essa é a imagem do Bom Jesus. Todos os anos acontecem várias peregrinações. O Bom Jesus vai ao encontro dos seus devotos que por algum motivo ficam impossibilitados de virem até aqui em Bom Jesus da Lapa, região oeste da Bahia. Alegria, emoção, devoção são sentimentos mais profundos que afloram quando estes devotos vivenciam esta experiência de estar próximo do Bom Jesus. Para mim é muito um milagre muito grande chegar esta imagem aqui para nós. É uma visita boa, né? Todo mundo está agradecido por ter vindo. Nossa, está maravilhosa demais. Pela primeira vez, né? Está beleza, viu? Se pudesse vir todo ano é que era bom, né? Eu estou sentindo. Eu estou sentindo a imagem dos feitos de Cristo lá na gruta. Estou vendo prefeitinho. Estou vendo ele aqui, mas lá na lápis estou vendo prefeito. É porque tantas coisas boas que a gente recebe, né? De Deus, Bom Jesus. Então, isso nos deixa muito emocionados. Senti que Bom Jesus, eu não pude ir lá agora nesses dias, Bom Jesus veio nos encontros. Eu sei que veio nos encontros. porque o pai faz é assim. Quando o filho não vai na casa do pai, o pai volta e vem à casa do filho. As cidades que recebem o Bom Jesus fazem uma verdadeira festa para o santo. O trânsito para. E para seguir o santo, vale tudo. Carro, moto, bicicleta ou a pé. A fé é a mesma. O Padre Vilmar, missionário redentorista do Santuário do Bom Jesus, vai contar um pouco sobre as peregrinações do Bom Jesus por todo o Brasil. A história do Bom Jesus da Lapa é uma história muito bonita. Ela começou no ano de 1691 com Francisco de Mendonça Mar. Era pintor. Ele foi encarregado de pintar o prédio do governador Tomé de Sousa. Depois de feito um bom serviço, bonito serviço, longo trabalho, o governador foi substituído e o novo não quis pagá-lo. Quando ele reclamou dos seus direitos, ele foi preso e na prisão ele ficou muito desgostoso com toda essa realidade. acordou para a vida quando saiu da prisão, entregou todos os seus bens aos pobres, vendeu o que ele tinha, entregou aos pobres e pegou a imagem do Bom Jesus e o quadro de Nossa Senhora da Soledade e veio para o sertão baiano, foi entrando e chegou aqui em Bom Jesus da Lapa e encontrou esta gruta e entrou, guardou esta imagem aqui nesta gruta e começou uma vida de eremita rezando e assim começou esse primeiro peregrino aqui em Bom Jesus da Lapa, Francisco de Mendonça Mar. Como surgiu a primeira peregrinação? A peregrinação do Bom Jesus é bastante recente, aproximadamente uns 15 anos atrás, 16 anos. Começou na cidade de Maragogipe, no Reconcavo Baiano e na cidade de Cruz das Almas. Foi uma coisa muito bonita. depois terminada a peregrinação em Maragogipe, nós saímos em Carriata, da cidade de Maragogipe à cidade de Cruz das Almas. Conta um fato que ficou marcado na sua lembrança. São muitos, muitos relatos de milagres, de curas, romeiros que vêm aqui chorando, de alegria pelas graças alcançadas. Agora, nas peregrinações, um fato que eu gostaria de trazer e relatar foi uma vez na cidade de São João da Ponte, uma comunidade, uma romeira de 107 anos, lúcida, forte. Ela andou três quilômetros para vir numa comunidade onde estávamos com a imagem do Bom Jesus e ela contando a sua história. Primeira vez que veio aqui a Bom Jesus da Lapa com os seus primeiros sete filhos, a veia a cavalo. Uma história bonita, uma mulher com toda emoção já na sua idade, de 107 anos, contando a história e a gente via que de dentro do seu coração saía toda essa alegria, essa felicidade e ela dizia, padre, não tinha esperança de ver novamente a imagem do Bom Jesus. Ah, aqui é um pedacinho do céu. Morar aqui, para mim, é um privilégio estar aqui aos pés do Bom Jesus. Vim aqui como romeiro umas três vezes. Depois, sempre é uma emoção muito grande trabalhar aqui em Bom Jesus da Lapa. Essa é a história do Bom Jesus, que há 16 anos peregrina por esses rincões afora, levando a esperança e fortalecendo a fé. Música O vídeo é muito interessante, carregado de emoções, de testemunho, depoimentos e de expressões de fé. Dom César, como o Bispo da Diocese de Bom Jesus da Lapa, como o Senhor vê as manifestações de fé aqui no Santuário do Bom Jesus e também na sua Diocese? A gente fica assim, muito marcado quando chega ao Santuário do Bom Jesus para as celebrações e encontra lá aquela multidão reunida a partir da esperança, reunida aquela multidão a partir da fé. Isso mostra o quanto o nosso povo tem no seu coração a esperança em Deus, a certeza de que Deus pode atender aquilo que é o que esperam, o que buscam, o que sonham. O artigo 260, ainda do documento de Aparecida que li antes, fala a respeito disso. Gostaria de ler para os internautas. Aí no Santuário, o peregrino vive a experiência de um mistério que o supera, não só da transcendência de Deus, mas também da igreja que transcende sua família e seu bairro. No Santuário, muitos peregrinos tomam decisões que marcam suas vidas. As paredes do Santuário contém muitas histórias de conversão, de perdão e de dons recebidos que milhões de pessoas poderiam contar. Essa é a história do nosso Santuário. E, Padre Roque, o que tem me chamado a atenção e tem me dado uma grande felicidade é ver que com os Romeiros e como Romeiros tem vindo ao nosso Santuário centenas de crianças, de adolescentes e de jovens. Isso, para nós, é importantíssimo. Importante para você também, caro internauta, que as crianças de hoje estão distraídas com tantas coisas do mundo de hoje que os adolescentes e jovens com tantas propostas do mundo de hoje ainda possam encontrar nessa experiência de vir ao Santuário do Bom Jesus em Romaria, em peregrinação, possam encontrar o sentido da sua vida. Quero dar o meu abraço especial aos internautas crianças, jovens, adolescentes, cultivem no seu coração esta fé em nosso Senhor, que é o maior presente que nós podemos receber de Deus, que é a fé e o amor a Ele, que sempre nos ama e que sempre confia em nós. Então é belíssimo ver na esplanada do Santuário, é maravilhoso ver dentro do próprio Santuário, nas diversas grutas, as muitas expressões de fé, às vezes uma oração em voz alta, às vezes as lágrimas correndo dos olhos do Romeiro, da Romeira, às vezes um sentimento de dor, um sentido de perdão, uma palavra de aconchego, às vezes um grupo inteiro diante da imagem do Bom Jesus cantando, tocando, fazendo a sua expressão cultural, que é aquilo que de mais belo eles sabem e podem fazer lá no altar do Bom Jesus, fazendo a sua homenagem, a sua demonstração de fé. E na nossa diocese de Bom Jesus da Lapa, espalhada por 57 mil quilômetros quadrados de extensão, com regiões de Caatinga, com regiões de Gerais, o povo em muitas comunidades, em quase mil comunidades, também tenho encontrado muita profundidade de fé. Quero relatar aqui algo que vivenciei numa casa que entrei numa visita pastoral, havia na porta uma senhora, porque eles tinham me pedido de ser bispo, o senhor vai visitar uma senhora que tem lá 100 anos, eu vou, fui lá visitar esta senhora, a cumprimentei, ela ficou de pé quando o bispo chegou e nos sentamos para conversar. E ela começou logo a contar a sua história, a história da sua vida, os filhos que ela tinha criado, o seu marido e que dizia ela, me conservo viva pela fé que tenho. E eu disse para ela, mas senhora, a senhora mora sozinha? Quem é que cuida da senhora? Ah, eu tenho uma irmã muito querida que cuida de mim e eu realmente escutava um barulho lá na cozinha, alguém fazendo alguma coisa na cozinha. Eu disse, chame a sua irmã que eu quero cumprimentá-la, eu quero abençoá-la e ela chamou a irmã, a irmã veio, pois bem, caro internauta, a irmã que cuidava dela, a senhora de cem anos era uma senhora de noventa e cinco anos. Isso impressiona a gente, porque são questões de fé, não são só questões de amor, de parentesco, de irmandade, são questões de fé. E eu poderia contar dezenas e dezenas de casos, de manifestações de fé, as mais variadas que tenho encontrado na nossa diocese, uma diocese bastante gente ainda morando na roda, mas uma diocese assim, muito viva do ponto de vista da religiosidade popular. não é à toa que o nosso programa, ele fala a respeito dessa situação, contando casos, contando histórias, histórias de vidas. O nosso programa, toda terça-feira, às dezesseis horas, estará no ar. E para cada semana nós temos um assunto a ser discutido e um convidado também a ser chamado para estar aqui. Para a semana que vem, a gente quer tratar de dois assuntos. E aí a gente quer justamente que os internautas participem dando a sua opinião. Seria a respeito da vinda do Papa Francisco ao Brasil, os cânticos da Romaria e os cânticos da Romaria. Vamos tratar desses dois assuntos. A vinda do Papa aos Cantos da Romaria. Qual é o assunto que você quer que nós tratemos na semana que vem? Então mande para nós a sua sugestão, dê a sua opinião a respeito do tema do próximo programa. E também entre em contato com o nosso site www.tvbomjesus.com ou então pelo Facebook www.facebook.com traço Santuário Lapa. Esse é o nosso endereço eletrônico. Estamos chegando ao final do nosso programa Contando Casos. O tempo passa rápido mas a gente precisa encerrar. Dom César, quais são as suas considerações finais para o nosso programa? É um prazer ter participado do programa Contando Casos que é um instrumento, uma ferramenta a mais na comunicação do nosso Santuário do Bom Jesus com todos os romeiros, peregrinos, amigos do Bom Jesus espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Meu grande abraço a cada um que nos acompanhou nesta tarde. Grande abraço a você que é criança, a você que é adolescente, a você que é jovem. Se você já veio ao Bom Jesus volte novamente. Se não veio ainda fale para o pai, fale para a mãe, fale para alguém que é responsável com você em sua casa. Vamos ao Santuário do Bom Jesus. E todos vocês adultos que já vieram ou que estão se programando para vir, eu os convido a vir. Aqui se faz uma forte experiência de vida. Aqui se faz uma forte experiência de fé. Aqui se vive um forte sentimento espiritual. Aqui se faz de verdade aquilo que o documento de Aparecida nos pede a que se faz de verdade e acontecer a realidade de sermos discípulos e missionários de Jesus. O meu abraço, minha bênção e até nós nos encontrarmos todos aos pés do Bom Jesus no seu santuário em Bom Jesus da Lapa. E por falar nisso, a partir do início do mês que vem, nós começaremos o tempo forte das Romarias. 5, 6 e 7 teremos a Romaria da Terra e das Águas. E daí pra frente até o mês de novembro teremos muita visitação e você, caro internauta, minha amiga internauta, está convidado para fazer também a sua visita. Junte seus amigos, arrume sua caravana e venha pra cá visitar o Santuário do Bom Jesus, o Bom Jesus da Lapa e a cidade de Bom Jesus da Lapa. Dom César, o nosso muito obrigado pela sua presença entre nós, os nossos internautas, o nosso muito obrigado. Até a próxima terça-feira, às 16 horas, mais um programa Contando Casos. 1, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, Obrigado.